O objetivo das obras nas vias públicas era melhorar a fluidez no trânsito da capital. Inacabados, os canteiros na Avenida Vitorino Freire ainda não promoveram a organização desejada pelos motoristas. Por enquanto, só o incômodo com tanta poeira no local. Atrapalha, com certeza. Muita poeira. Ao todo, são 26 intervenções de curto, médio e longo prazo, que fazem parte do plano estratégico de melhorias no trânsito. No corredor Anil Centro, na Avenida Casemiro Júnior, as duas faixas da avenida são utilizadas por veículos de passeio e ônibus, nos dois sentidos. Todo o traçado da avenida foi alterado para que fosse criada uma faixa exclusiva para os ônibus e outras duas para os carros de passeio. Essa intervenção iniciou no mês de maio, mas até agora não foi concluída, trazendo muita insatisfação e riscos para pedestres e motoristas. Na opinião dos motoristas, obras inacabadas e paradas atrapalham ainda mais o trânsito da cidade, que já é complicado. Extremamente complicado. O trânsito aqui está terrível. E isso, final de semana, já é assim. Imagine durante a semana. Está dramático isso aqui.